Agora eu vou pra Goiânia, não, Goiânia não, vou pra Cuiabá, 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 Cuiabá. É o Voonei Domingos que tá lá, ao vivo, e vai trazer pra gente as informações dos leilões da Estância Bahia com transmissão do Terra Viva. Voonei não dá pra gente falar porque o delay é muito grande, o espaço entre eu falar e você falar. Mas um forte abraço e um abraço a todos aí da Estância Bahia e conta pra gente as novidades dos leilões da Estância Bahia com transmissão do Terra Viva. É com você, Voonei. Um forte abraço também a todos que nos acompanham aqui no Dia Dia Rural. A partir de agora, vamos com as informações da agenda de leilões Estância Bahia e os nossos eventos programados reunindo os melhores animais da pecuária brasileira. Iniciamos essa participação destacando o leilão que acontece logo mais, 20 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Leilão Porto Franco Agropecuária. Vigésimo segundo rodeio crioulo em Ariquemes, Rondônia. No CTG Tio Marquinhos da Agropecuária Porto Franco. Evento com atividades culturais e provas esportivas com cavalos crioulos. Já estamos há 25 anos fazendo o rodeio, já virou tradição no nosso estado de Rondônia. Vêm pessoas do Brasil todinho e vocês são nossos convidados. Isso aí eu acho que já é de berço, né? De raiz, né? A gente veio do sul, né? Chegou aqui, tinha poucas opções, assim, de lazer. A gente começou a trazer uns cavalos pra brincar com as provas de laço e tal. Aí formamos, fundamos a cabanha Recreio, né? E começamos a criar o cavalo aqui, né? Pussemos algumas éguas de lá e uns garanhões e comecemos a produção aqui em Rondônia. Hoje nós temos cavalo crioulo disputando mundial aí de rédea, né? Então o cavalo crioulo hoje já tá no mundo todo, né? Como parte da programação do rodeio crioulo, no dia 17 de junho, será realizado o primeiro leilão de reprodutores PO do Programa de Melhoramento Genético da Agropecuária Porto Franco, touros padrão e mocho. E a gente sempre vem selecionando o gado, né? A gente começou a criar touro pra usar o nosso rebanho, né? E uso até hoje, né? O nosso rebanho comercial. Então a gente já vem há 30 anos selecionando e agora que a gente conseguiu, assim, fazer um volume, né? Pra gente fazer um leilão, né? Próprio nosso. Já participou de vários leilões, mas agora a gente vai fazer o nosso, né? É uma seleção moderna que a agropecuária Porto Franco desenvolve aqui em Ariquemes, Rondônia. A partir de uma base genética consistente, o resultado está aí. Reprodutores cada vez mais eficientes, modernos e com resultados positivos em todas as suas características genéticas. Um gado equilibrado, um gado que tenha débitos positivos para as características produtivas, peso, habilidade materna, reprodução principalmente. Com certeza quem estiver adquirindo touros da Porto Franco, nesse primeiro leilão da Porto Franco, chancelado pelo PMGZ, vai estar levando pra propriedade um gado extremamente funcional, extremamente positivo para as características de desempenho. Nosso primeiro leilão de touros vai acontecer na sexta-feira, às 7h35 da noite. Iremos receber vocês ali no nosso recinto. Teremos baile com o Gaúcho da Fronteira no sábado. Teremos prova de laço, churrasco, aquele churrasco tradicional, no domingo. E vocês são nossos convidados. Legal! Esse leilão acontece logo mais a partir de 20h35 pelo horário de Brasília. Vamos até a cabanha Recreio? Vamos à Ariquemes? Ver como é que está a movimentação por lá? Porque você sabe que nós estamos aí com os preparativos aí, imagens chegando de lá, da cabanha Recreio. É uma fazenda que tem uma beleza exuberante, né? Uma fazenda realmente que chama atenção e também pela organização. Estas são imagens da cabanha Recreio em Ariquemes, no estado de Rondônia. Hoje à noite nós temos leilão e teremos uma mesa operadora especial aí neste local com o comando do Valdeir Pereira, o gordinho da Estância Bahia, também o Marco Jutz, por lá o Márcio e também a Sibeli da Porto Franco Agropecuária. Temos imagens dos reprodutores? Coloca na tela só pra gente ver a qualidade dos animais que nós vamos vender logo mais a partir de 20h35 pelo horário de Brasília. Olha só que touro sensacional! E eu aproveito essas imagens pra lembrar que nós temos frete facilitado para o estado de Rondônia, até Rio Branco, no Acre, também temos frete grátis até Apuí e Humaitá, na Amazonas. Frete facilitado para Mato Grosso, Comodoro, até Cuiabá, Pontes Lacerda, Cáceres. 1.500 quilômetros de frete grátis pra carga fechada com animais ou 100 quilômetros por animal. Expectativa muito positiva para este grande leilão que acontece hoje à noite, 20h35 pelo horário de Brasília. E a agenda de leilões de Estância Bahia não para, porque no próximo domingo, às 10h da manhã, tem o leilão da Fazenda Joia. Maurício Tonhar. Dr. João Batista de Rezende, Fazenda Joia, Santa Rita do Araguai. Estamos aqui e os amigos já podem perceber, o gado está extraordinário. 3 mil animais da Fazenda Joia e convidados. Dr. João, primeiro fala da oferta deste ano da Joia. A oferta é cada dia melhor, cada ano vai melhorando. Esse ano, os sêmios que foram usados de quatro bois excelentes, melhor do que o ano passado. Os touros de repasse eu compro sempre, você sabe a qualidade, eu compro direto da Estância Bahia, como sempre. Esses touros são de primeira, o alto astral, o drone, o lanchudo, que é pai do Landau. Então vai ter filhos do Landau. E quero convidar, e cada dia mais, eu sempre falo que para quem quer fazer um plantel, por exemplo, comprar as fêmeas da Joia. Isso não tem como. Esse já sai lá na frente, a verdade é essa. Dr. João, o bom também desse leilão da Joia é que quem comprou no primeiro, comprou no segundo, no terceiro, no quarto, e a gente tem que relembrar o Olívio Batistela, a família Michas, o Tony Michas. Então, o que o senhor tem para falar para esses que já compraram? Que continuam comprando, que o produto, cada ano vai melhorando, né? Ele sabe o resultado, né? E nós temos um prazer muito grande de ter os companheiros, como, vamos dizer assim, clientes da Fazenda Joia, convidados, né? E não só da Joia, mas dos convidados também, vai ser gado de primeira qualidade. Sem dúvida, Dr. João. Leilão da Fazenda Joia, 19 de junho, Terra Viva, Estância Bahia, pra você! Bom domingo pela manhã. Atenção, Brasil, amanhã, é isso, neste sábado, vamos abrir o sinal aqui pelo Terra Viva para a realização do leilão da Agropecuária 3B. Temos mais de 4 mil animais, 3 mil garrotes de muita qualidade. É a pecuária do estado de Rondônia, com o compromisso aqui com a Estância Bahia, para amanhã deste sábado. Na sequência, tem leilão Estância Bahia Corte, com animais do Vale do Araguaia. E domingo, 14 horas, tem o leilão da Agrodimer. Leilão da Agrodimer no domingo, a partir das 14 horas, animais de muita qualidade, e claro, com ofertas especiais de matrizes. Fêmeas para reprodução, imperdível aqui com o canal Terra Viva e a Estância Bahia. Convite feito para o leilão da Agrodimer no próximo domingo, às 14 horas. Me dá as imagens, novamente, da Porto Franco Agropecuária, para a gente encerrar a nossa participação. Lá na cabanha Recreio, os nossos amigos todos reunidos lá. É festa, mas também vamos realizar grandes negócios. Mais uma vez, eu quero lembrar que o leilão que acontece logo mais com a oferta de reprodutores, nós vamos vender em 30 parcelas, 5 duplas e 20 individuais. Temos o frete facilitado para todo o estado de Rondônia. Frete grátis na rota até Rio Branco, no Acre, até Apuí e Humaitá, no Amazonas. Grátis na rota de Ariquemes, até Cuiabá, passando por Comodoro, Pontes Lacerda e Cáceres. 1.500 quilômetros de frete grátis para carga fechada com 15 animais, ou 100 quilômetros por animal. Então, com estas imagens lá da cabanha Recreio em Ariquemes, no estado de Rondônia, com os preparativos para o leilão que acontece logo mais às 20h35 pelo horário de Brasília, nós encerramos a nossa participação. Vamos retornar a Belo Horizonte, a capital dos mineiros. Com você, Tavinho. Com você, Tavinho.